É de uma cidade gloriosa É ornada de defesa sem ligar Não há morte, não há pedras, não há trevas Porque tua luz e tua lâmpada é Jesus Por ele vencemos E glória, vitória Triunfante entrarei na cidade de Brux Tua luz e tua lâmpada é Jesus Esse amigo fiel e verdadeiro Amoroso, compassivo, sem igual Quem atento escutar os seus conselhos Terá perdão por compaixão e a salvação Por ele vencemos E glória, vitória Triunfante entrarei na cidade de Brux Tua luz e tua lâmpada é Jesus Viverei com Jesus Eternamente Onde há paz Não há morte Não há dor Tempo eterno Tempo eterno Tempo eterno na cidade gloriosa Tempo eterno Tempo eterno na cidade de Brux Na cidade de Brux Tua luz e tua lâmpada é Jesus Tempo eterno na cidade de Brux Tempo eterno na cidade de Brux Tua luz e tua lâmpada é Jesus Tua luz e tua lâmpada é Jesus Tua luz e tua lâmpada é Jesus Tempo eterno na cidade de Brux Etern warmth e your triste lamps e tua lâmpada é Jesus neo Tempo eterno em você Terça-L kw hez Triunfante entrarei na cidade de Brux Tua luz e Tua lâmpada é Jesus